Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango, há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Boa noite, começando agora o Expresso de Notícias com as principais notícias da região centro-sul do estado. O resultado da chamada regular do segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foi divulgado nesta segunda-feira. A lista de aprovados pode ser consultada no site do SISU. O sistema dá acesso a várias universidades federais e estaduais do Brasil. Na edição do segundo semestre, 68 instituições aderiram ao SISU. 30 universidades federais, 27 institutos federais, 2 centros de educação tecnológica federal, além de 7 universidades estaduais e 1 centro universitário público estadual. Confira as próximas etapas do SISU do segundo semestre. Matrícula dos aprovados de 22 a 28 de junho. Inscrição na lista de espera, 22 a 27 de junho. Convocação dos candidatos em lista de espera, de 3 de julho a 21 de agosto. E a Polícia Civil divulgou a identidade de um homem localizado morto pelo corpo de bombeiros, cerca de 150 metros, em uma curva do Arroio Velhaco, em Arambaré. No último sábado, a vítima trata-se de João Alair de Vargas, de 47 anos, que residia em Canoas. Ele foi colocar redes de pesca na Lagoa dos Patos, na sexta-feira, dia 15 de junho, por volta das 19 horas. E acabou não retornando para a casa da irmã, no município. A partir de hoje, os brasileiros com mais de 57 anos, que são titulares de contas inativas dos fundos dos Programas de Integração Social, o PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, poderão sacar esses recursos. Entre os dias 14 e 28 de setembro, a autorização será ampliada para todas as idades, diferentemente do que ocorria até então, quando o saque total só podia ser feito quando o trabalhador completasse 70 anos, se aposentasse, tivesse doença grave ou invalidez, ou fosse herdeiro de titular da conta. O Consórcio Intermunicipal Centro-Sul e a Associação dos Municípios da Costa Doce se uniram no propósito de modificar aquilo que é definido pelos prefeitos como um dos problemas mais críticos na administração regional, que é a manutenção e modernização do Parque de Iluminação Pública Municipal. O objetivo do evento é atingir o poder executivo, legislativo, líderes dos sindicatos, associações comerciais, bairros e comunidades de Camacuã e região. A parceria público-privada é um projeto que atingirá 16 municípios da zona urbana e rural, atualmente incluindo as cidades de Guaíba, Barra do Ribeiro, Sentinela do Sul, TAPES, Sertão Santana, Serro Grande do Sul, Mariana Pimentel, Chuvisca, Arambaré, Camacuã, Dom Feliciano, Amaral Ferrador e Cristal e, até o final de junho, os municípios de Eldorado do Sul, Cango Sul e São Lourenço do Sul devem se somar. Essas são as principais notícias de hoje. Fique ligado na programação da Lagoa TV e confira muito mais em www.lagoatv.com. Se você quiser receber as nossas notícias pelo WhatsApp, envie uma mensagem para o número 999303734. Tenham todos uma ótima noite e um bom começo de semana. E não esqueça da campanha do Agasalho, Lagoa TV, Acita, Rotary Club de TAPES e Consulado do Grêmio. Faça sua doação aqui no nosso estúdio da Lagoa TV ou na Associação Comercial de TAPES na Avenida Getúlio Vargas. Boa noite!